Pronto, vamos lá, nós dois, eu não vou fazer, eu vou fazer como é, mas você vai indicar, tá? Você já pegou um pouquinho, né? Tamo lá. Não, errei. Não, 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 não. Olha o cúmulo do ridículo. As pessoas não tem nada mais importante pra fazer. Elas deixam que assim, durante uma tinta-feira, elas podem ficar batendo com a postura, é o cúmulo. Virou? Não, calma, vai. Aqui, pô. A segunda parte é mais difícil. Calma, vamos lá. Calma! É porque ele não faz. Não tem que eu sair de fazer um copo fazer assim, ó. Tem que ter debochado, tem que ter o pai, não pode? Deixa eu pegar o copo e até aqui. Lembre-se do que tinha aqui, até aquela hora. Finalidade. Ah!